Precisivos de O Desafiante Vai cair na armadilha primeiro, ou será você? No episódio anterior de O Desafiante Corre! 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 Que que foi, pai? Preciso sentar, destendi o tendão da perna esquerda Se quiserem me tirar da competição Vão ter que me colocar dentro de um caixão É a minha única chance A única Mal consegue andar Deixa o cara pra mim, então Quer o Bonsante? É, o cara tá com duas lesões O Joey me disse que quer lutar com o Anthony Porque ele tá machucado Tô com uma baita bronca do Joey agora Entre os oito finalistas, há quatro que ainda não lutaram duas vezes Quem sair vencedor vai escolher Quem vai se enfrentar na próxima luta Dois! Jove, cara! Dá uma esticada! O Jesse venceu Ele tem o controle Destendi o tendão Estamos iguais, Jesse! Iguais na desvantagem Eu escolho formar uma dupla Escolho o Joey Gilbert Joey? Me esforcei como um louco no desafio Por uma única razão Quero que o Joey mereça estar aqui Escolho o Manfredo Peter Manfredo Acho ótimo que ele assista a minha luta Isso vai me incentivar ainda mais Ou me esforçar mais e mostrar pra ele que eu já sou um homem Vai me ver lutando? Vou, vou ficar bem perto Você vai até me ouvir Acerta direto! Acerta o Jack Tempo, tempo, tempo Vem pra cá Tá mal, foi demais Chega, a luta acabou Acabou a luta O resultado final já está no rio O vencedor Decisão não mudando E é Peter Reconculto Está tudo doendo, cara O meu rosto está doendo muito Eu queria olhar de frente Pra minha família Pro meu pai Eu não queria decepcionar ninguém Eu não queria decepcionar ninguém Eu não queria vantagem mais E ser mais meia Eu não queria A mão Escola 음 Estona O vencedor, por decisão, não dá que é... Já me sinto campeão do mundo. Estou entre os quatro melhores e estou mais perto do milhão de dólares. Foi um grande avanço para mim. A luta foi demais. Minha solidariedade ao Joe e à família dele. Ele é um bom garoto. Você está entre os quatro melhores. Legal. Foi muito bom ver meu pai e minha mulher. Parabéns, amor. Eu sabia que você ia ganhar. Vou trabalhar com você essa semana. Deixa os outros para lá. Falta pouco agora. Você chegou até aqui e vai até o fim. Aqui é diferente, pai. Você tem que entender. Eu sei. Eu só estava falando. Logo que cheguei aqui, estranhei muito, porque estava acostumado com meu pai me treinando o tempo todo. Ele não estava aqui. E daí, perdi a primeira luta. Tive que aprender a me virar sozinho. E isso me ajudou, porque eu amadureci e criei meu próprio estilo sem precisar ter o meu pai por perto a toda hora. Mas precisei me esforçar muito para isso, para me livrar dessa dependência. Gostou? Gostei! Agora que o meu pai está aqui, eu não sei se ele percebeu isso. Acho que ele ainda me vê como o mesmo garoto. Mas quando eu voltar para Rhode Island e treinar, ele vai ver que eu mudei muito. Papai! Ei! Papai! Você está bem? Estou sim, estou bem. Eu vou tomar banho. Antes de tudo isso aqui, minha filha nunca tinha me visto lutar. Ela ainda não entende quando eu ganho ou perco uma luta. Isso é muito bom, porque eu não preciso me preocupar por causa dela. Ela é a melhor coisa do mundo, é a razão da minha vida. Faço isso pela minha mulher e pela minha filha. É por elas que luto e faço o que faço. Oi, papai! Oi, amor! Já acabou? Só mais uma luta, filha. O cara tem mais garoto do que eu pensava, o jeito como ele lutou. Isso que aconteceu com o Joey Gilbert hoje foi a melhor coisa, porque ele não... Não daquele jeito. Mesmo assim, olha, aquelas coisas que a gente falou dele, ele deu a volta por cima. O Joey saiu como um herói. Sei lá, é meio complicado, eu não sei o que pensar. Eu não desejo aquilo para ninguém. Eu também não desejo para ninguém, mas foi o que aconteceu. Para ele foi o fim do sonho como lutador. Eu luto há 24 anos e nunca tinha visto um corte como aquele, nunca. Queria que o Joey soubesse o que é ser um lutador profissional, mas acho que... Ah, hoje ele viu. Não precisava ser daquele jeito. Aquilo foi demais. Eu acho que o Jesse ficou meio confuso. Ele ficou confuso porque ele queria que o Joey aprendesse uma lição, mas não queria que fosse daquele jeito. Queria que fosse terça-feira. E por quê? Eu quero lutar. Que isso, cara? Depois do que eu vi nessa luta, quase desisti. Na próxima luta, sou eu e o Jesse, vai ser a última da segunda fase. Dentro de uma semana, já na terceira fase. Ei, olha quem chegou! O campeão tá aqui. E aí? Ele tá machucado, ainda bem. Não vai ser fácil se recuperar das lesões. Mas, por um milhão de dólares, tudo bem. Você abriu a cabeça dele. Foi ele que veio pra cima de mim. Eu sei, mas não entendo como alguém machuca o rosto daquele jeito. E você tá aqui inteiro, sem nenhum corte. Eu acho que é porque ele tava com a cabeça baixa. Acho que o Jesse tá preocupado com um amigo. O Joey era amigo dele, e como o Jesse tava do lado dele no corner, viu o tamanho do corte. É horrível quando a gente vê uma coisa assim, bem de perto. Eu nunca tinha visto um corte como aquele. E acho que o Jesse ficou meio assustado com o que viu. Não vai comer? Não. Oh, é camarão grelhado. O cheiro tá muito bom. Me dá o ketchup. Sabia que ia pedir. Olha só, tava bem aqui. Tá aqui, bem na mão. O frango tá gostoso? Isso aqui tá uma delícia. Eu vou lutar com o Jacka Franklin. Por que, Jacka? É, ele me chama de Harry, eu chamo ele de Jacka. Diz uma coisa. Tá ficando cada vez mais fácil? Não. Sempre que você vai lutar, dois dias antes, eu já estou um trapo. Olha, de uma coisa eu tenho certeza que eu vou ganhar. Ele pode me bater com um taco de beisebol que não vai me machucar. Eu não tô só atrás do dinheiro, eu também quero ser um bom pai. Eu trabalho a semana inteira, das nove da noite até as seis horas da manhã. Bom, se eu ganhar essa grana, eu vou poder passar muito mais tempo junto com os meus filhos. E não se trata só de comprar roupa, sapato ou brinquedo pra eles. O que eu quero é passar mais tempo com eles, ter mais qualidade na relação. É isso que eu quero. Então, quem é que vai me abraçar? Eu. Sai, Brittany. Amo vocês. Eu não quero mais ficar longe dos meus filhos, não mesmo. Eles são prioridade na minha vida. O Jesse Brinkley tá bem no meio do meu caminho. E, infelizmente, eu vou ter que mandar ele pra casa. Eu não consigo ficar parado. Ele se prepara pra longe. O pior é que eu tô com um problema na perna. Sério? É, sério. E hoje tá pior, né? Quer saber de uma coisa? O Harry vai levar vantagem nessa. Eu tô por baixo. Ei, Harry. O que é? O que é? Você já tá se preparando pra luta? O que? Tá se preparando pra luta? Tô me preparando pra acabar com você. Tá bom assim ou você quer mais? Olha, eu nem quero lutar, Harry. É, então não luta. Vou deixar você ganhar de mim. Vou cair de joelho no primeiro soco que der. Ah, falou. Preciso perder mais de quatro quilos. Estou com uma distensão na perna. E emocionalmente, tô péssimo. Ontem também estava. Como é que você tá, Jack? Tô ótimo. Não me sinto como um lutador. Eu tô quase sentindo a vontade de ir embora daqui. É isso que eu tenho vontade de fazer. Comecei forte, confiante e desmoronei no final. Vou me matar pra alcançar o peso certo. Quanto é que tá pesando? 76 quilos. Poxa, você engordou bastante. Tá frito. É, me dei mal. O pior de ficar mal-humorado numa competição não é nem a parte física, é a parte mental. O Jesse não tá com a cabeça na luta. A Federação de Boxe da Califórnia estabeleceu uma regra que diz que a gente não podia pesar mais do que 72 quilos. Quem passasse disso seria eliminado. A gente não treinou direito. Não inventa desculpa agora, vai. Eu devia estar com 74 quilos, não 76. Não fui disciplinado. Então é bom começar logo. A Federação de Boxe da Califórnia Desse jeito. Giram, escorregam, vão e vêm. Prestem atenção no que eu tô falando. Pensam que eu tô brincando. Eu vi como esses caras chegam ao ginásio. Eles entram no ringue, como se não quer nada. Vão chegando, treinam bastante e quando menos você espera, acabam com a sua raça. É isso aí. Esse cara vai acabar com a gente. É um lutador e um amante latino. É, pois é. Eu adoro isso. Oi, gente. Vamos conversar? Muito bem, Peter. Você venceu de novo. E por essa razão... Você merece isso. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Peter, como prêmio por ter chegado à fase final, você vai conhecer um grande treinador que é Ângelo Tanti. Ele vai te ajudar e você vai ter a chance de aprender com o melhor. Ele tem 65 anos de experiência e treinou 25 campeões, inclusive este jovem aqui do meu lado. Então, este é o seu primeiro. Aproveite. Isso é sensacional. Maravilha. Ótimo mesmo. Este prêmio vale ouro. Vale ouro. É isso aí. Vamos lá, pessoal. O Peter Manfredo vai ser treinado pelo cara que treinou o Muhammad Ali e o Sugar Ray Leonard. Ele sabe tudo sobre boxe. É demais. Ele é o melhor treinador que existe. Pete, vem cá. Quero te apresentar um amigo meu. Como vai? Foi uma grande luta. Grande luta. Vocês dois deram um show. Tem que ser muito bom para derrotar aquele cara. Adorei o meu prêmio. O Ângelo Tanti veio me dar uns toques. Ele trouxe o vídeo da minha luta. Nós sentamos e assistimos. Ele analisou a luta inteira. Bill, você está muito reto. É. Você devia virar o bumbum esquerdo na direção dele. Daí seu jab teria muito mais força. Seria mais fácil alcançar. Você devia... Bing, bing. Certo. Acertar a cabeça dele. Fiquei ouvindo o que ele falava. Foi incrível porque... Eu nem acreditava que ele estava ali do meu lado. O grande Ângelo Dandy. Ele está nessa área há séculos. É um dos melhores de todos os tempos. Você foi muito bem. Não me entenda mal, mas ainda pode melhorar. Vamos lá. Temos outras coisas para fazer. Tá bom. Vamos lá. Ótimo. Eu tinha acabado de lutar. Não estava afim de fazer nada. Só queria descansar. Mas o Ângelo Dandy apareceu e mostrou minhas falhas no ringue. Não podia recusar. Nem pensar. Aponte seu ombro para mim. Está vendo? Essa é a posição. Entendi. Estava muito assim. O Ângelo deu ótimas dicas para o Peter para ele melhorar ainda mais. Ele falou umas coisas e eu achei muito legal. Bom, afinal de contas, quem mais para dar conselhos do que o melhor treinador do mundo? Aqui, aqui não faz sentido alguém acertar você. Toma a iniciativa e acerta ele. Depois sai do caminho. Isso, viu? Vou te falar. Eu estou muito contente de ter passado aqueles momentos com ele. Foi muito bom. Na minha próxima luta eu vou me esforçar mais ainda. Porque eu acho que ele vai assistir. E quero mostrar que posso fazer tudo o que ele me ensinou. Não tente fazer tudo de uma vez. Não, eu vou praticar. Vai com calma. Pratique bastante, tá bom? Beleza. Chegou bastante? Foi maravilhoso. Obrigado. De nada. Foi um prazer. Como faz isso, de graça? É um prazer. Nós fizemos uma promessa a 16 homens, 4 homens, de fazer um milhão de dólares e de vir para o palácio de Caesars e eles estão aqui. Seu sonho vai chegar. Eu pensava que Peter Manfredo era o vencedor. Eu pensava que ele era o primeiro. Ele era o número 3 no mundo. E Alfonso Gomes, o maior lutador, der mais afetado. Oh my God, the weakest beat the strongest. Then I realized in life, you can never plan anything. These men here, the ones that have risen to the top, are the ones that were willing to accept their defeat and their failure, but try harder. How is your weight? What are you doing? I'm eating this way before the fight. Your weight is good. Not that, not. I was with 79. How do you know? Everyone knows, my friend. Jesse is a very correct person. But his lifestyle doesn't combine with the effort he does. He eats, he eats, and looks like he doesn't want to be there, but he doesn't want to lose the fight. It's time to shine, this fight. From now on, nobody can have a thirst. It's time to get the weight of the weight. Look, Jesse. The weight of his weight is not going on. I don't know what he's doing. He's destroying it. There are people who eat easily, like me. I eat easily. I have the same weight of weight that I have. And this requires a huge effort when we need to lose weight of a lot of weight. If you don't know how it's hot, I'm going to lose weight. I'm going to lose weight. It's too hot. Today, I'm going to lose 76 kilos. I'm going to lose 3,5 kilos of water. I'm not finding this thing here, not. I never need to lose weight like this in a single day in my career. If I get 74 kilos today... You look like a garbage. I'm going to get an ambulance. Let's go. Let's go. This roupa to transpirar, just to wear it, we start to suar. Each liter of suor represents almost 3 kilos. When I'm older, I'm becoming more difficult to lose weight. I don't know if it's psicological, if my body doesn't hold the regimes. It may be something in my mind. Will it improve now? I don't know. I and Jesse have the same problem. We're struggling with a lot of effort. Today is an important day for him. It's the biggest struggle in his career. And it's not enough to eat, not enough to drink. In fact, it's not enough to drink. It's hard to encounter. O dinheiro é importante, é uma motivação, mas não é tudo. Só estou pensando no que tenho pela frente. Do Anthony Bonsanti. Ah, já chega, né? Pronto. É, estou feliz. Eu não estou aguentando as pernas. Eu vou tirar essa roupa e vou me refrescar um pouquinho. O Anthony Bonsanti vai lutar com o Jesse Brinkley no ringue de um desafiante hoje. O peso máximo deles deve ser de 72,5 kg. Pronto. Vamos lá. Marquei 72 kg na balança. Você acha que vai passar disso, Jesse? É. Eu vou colocar a marca em 73. Vamos ver quanto vai dar. Ainda não parou. Eu e o Jesse combinamos uma coisa. Já que o permitido é 72,5 kg, o máximo que ele podia pesar era 73. Temos 73,5 kg. Meio a mais. O Jesse pesou 73,5 kg. A gente continua amigos, mas a coisa agora mudou, nós vamos lutar. Eu não sou amigo dele. Eu sou o pior inimigo da vida dele. Posso ser só multado? Eu vou falar sobre isso com ele. Vamos ver o peso do Anthony. Tá bom, primeiro a gente vai esperar pra ver. Agora eu só quero ver se você está no peso certo. Pode marcar 72. Pode marcar? Tá bom. Muito bem, você está com 72 kg exatos. Certo, o Anthony Bonsanti, você quer... Você quer que eu perca peso? É, ele quer que você perca peso. Você tem mais ou menos uma hora pra fazer isso. Se não conseguir, desista da luta. O que eu fiz pedindo pro Jesse perder peso foi uma jogada esperta pra deixá-lo em desvantagem psicológica. Ele está fulo da vida. Está todo desconcentrado pra luta. Eu vou tirar essa de letra, Tony. Muito bem. Quanto tempo ele tem? Ele tem, pelo contrato, três horas. Você sabe que se ele não perder peso, você avança. Mas, tá certo. Tá. É uma guerra psicológica. E eu estou pronto pra luta e eu estou muito feliz. Você não me derrota se eu estiver com 72 kg. Como vai ganhar de mim com 73,5 kg, né? O que ele está pensando? É a coisa mais ridícula que já ouvi. É a primeira vez na minha carreira que eu passo por isso. Eu cheguei pro cara e falei, qual é? É só meio quilo. É muito pouco, não é nada. Eu gostaria com ele mesmo com 77 kg. Não, você trata disso. Ele não está pesando 77 kg. Não é você que vai sair todo quebrado. Ninguém me segura. É. É. Ele te deixou chegar aos 73, mas você ultrapassou. O problema é seu, não dele. Tá certo. Para de inventar desculpa. Trata de perder peso e vamos lá. Tá bom. Ele quis assim. Eu tomei o quilo mais pesado. Eu tô com bronca, mas numa boa. Se for a esperteza dele fazer isso comigo, posso fazer o mesmo com ele. Quem sabe? Eu duvido, mas pode ser. Eu não sou como ele. Vou ficar esperto. Porque agora eu sei que ele quer acabar comigo. Muito bem. Eu vou marcar em 73 kg. Não, marca 72, 72,5 kg. Isso, deixa aí. 72. É esse peso que eu vou anotar. Ótimo. O peso oficial de Jesse Brinkley é 72,5 kg. Tô cansado, tô nervoso e perdi bastante peso. Se eu tô com medo de enfrentar essa parada, eu tô meio preocupado com essa luta porque... Não queria pegar pesado numa luta de cinco rounds. Acho que eu vou ter que lutar de novo dois ou três dias depois. Vou ter que dar o máximo no ringue. É horrível. Vou torcer pro meu amigo aqui. Eu tô ótimo. Tá parecendo um zumbi. Hoje de manhã o Jesse me pareceu muito fraco. Ele tava muito pálido. E eu tô preocupado com ele, sabe? Deu pra perceber que ele tá sentindo falta de comer o que tá acostumado. Nossa. Se pesar agora pra lutar daqui umas seis horas é muito pouco tempo pra ele se recuperar. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu falei pra ele tomar bastante líquido hoje, pra ele se hidratar o máximo possível. E se preparar de dia pra lutar à noite. Muito bem, sejam bem-vindos. Essa é a última luta da segunda fase entre Jesse Brinkley e Anthony Bonsanti. Os dois são muito fortes e estão com muita vontade de ganhar essa competição. O importante é que os dois confiam na força que tem. O vencedor vai ser aquele que acertar o primeiro golpe e tirar vantagem. Alguma pergunta? Anthony, aconteceu alguma coisa que fez você pensar que o Jesse não está na sua melhor forma física? Ele tá em ótima forma. Ah, e tá aqui pra lutar. Eu acho que vai ser uma luta muito boa. Eu não espero por um nocaute. Eu acho que não vai ter nocaute. Se ele bate forte, eu também bato. E eu sei me defender. Eu luto pelos meus filhos. Eles sabem que o pai deles tá fazendo o que pode. E se for preciso arrancar a minha pele, quando levantarem o meu braço, depois da vitória, podem arrancar. Ele vai lutar feito louco. Vocês ouviram. Ele... Tô me sentindo ótimo. Nunca mais entro num ringue se perder pra ele hoje. Você acha que é melhor que o Tony? Não, não tô dizendo que eu sou melhor, mas eu não perco. Você pode perder. Não, não vou perder pra você, Tony. Eu não vou perder. Você garante? É, eu garanto que não vou perder. Eu não sei o que vai acontecer na luta, mas eu não vou perder. Eu lido com gente assim todo dia no meu ginásio. É duro, é difícil. Uma coisa é lutar no ginásio, outra bem diferente é lutar no ringue. Eu luto no ringue. Ele pode ter treinado com o outro. Qual é a diferença? Mas não dá pra achar. Eu sou sparring lá na minha terra. Por favor, são a mesma coisa. Fique sabendo que eu sou campeão lá de onde eu vim. É isso aí. É isso mesmo. E tá servindo de sparring aqui também. Uh, uh. Já na metade do primeiro round eu vou saber se ganho dele ou não. Só espero ter muita disciplina dentro de mim pra ganhar desse cara. Eu sei como fazer isso. Eu me livro dele. O Jesse é um bom lutador e eu espero que ele lute bem. Porque depois que eu ganhar, eu quero que ele diga que fez o máximo que pôde. Se você vencer, eu vou falar que fiz o máximo. Falou. É. Então, gente, eu vejo vocês depois. Boa luta. E ele disse que vai me usar como sparring. Se ele acredita mesmo nisso. Então, por que é que me fez perder meio quilo? Eu sei muito bem o que é servir de sparring pra alguém. Esse cara não vai me fazer de sparring na luta de hoje. Nem morto. E ele disse que vai me fazer de sparring. Eu tava lendo uma carta que os meus filhos me mandaram. Eu sou boxeador há 24 anos. E nunca me emocionei tanto. Simplesmente porque esta é minha última chance. Nunca mais vou ter uma oportunidade como essa na vida. Nunca estive tão determinado pra vencer uma luta como dessa vez. A coragem que meus filhos me dão é uma coisa inacreditável. Não existe nada no mundo. Nada que vá me segurar quando eu entrar naquele ringue. Oi, lá vem eles. Oi, pessoal. Olha só, um saco de balas. Vem cá, vem. Oi. Oi. E aí, filhão, tudo bom? Tudo. Todo mundo tá torcendo por você. É, mas não vai ser fácil. Não, mas você vai conseguir. Mas eu vou conseguir. É, eu vou. Vai ser um passeio. Estão prontos? Eu tô. Eu recebi a carta de vocês. Você leu tudo? Ah, li, claro que li. Legal. Como se sente? Como eu me sinto? Eu quero acabar logo com isso. Só. E se eu ganhar essa, eu vou estar mais perto. E tudo que eu tenho vai estar em jogo no ringue. Tudo mesmo. Tudo bem, boa sorte, querido. Tira. Vem cá, vem. Se eu ganhar, eu vou estar bem mais perto do milhão de dólares. Os meus filhos sabem disso. Eles assistiram quase todas as minhas lutas e vão assistir essa também. Por isso eu vou me sentir muito mais motivado. E quando eu ver meus filhos e minha mãe gritando meu nome, eu vou fazer o máximo. Dessa vez eu vou lutar com um adversário completamente diferente. Não vou lutar com qualquer um, vou lutar com quem quer lutar. É bem diferente. Acho que ele é o lutador mais agressivo daqui. Ele despachou o Brent pra longe do ringue. É por isso que eu quero lutar com ele. Quero ver se ele faz comigo o que fez com o Brent. Ele se acha. Ele me disse, vou ganhar de você como ganhei do Brent. Existe uma chance dele ganhar. Papai! Papai! Oi, gatinha! Oi! Cadê o garotão? Estou aqui. Surpresa, papai! Papai! Por que você está deitado, papai? O papai só está descansando um pouco, filho. Eu não estou legal. Estou cansado. Não estou na melhor forma. Estou muito longe disso. Eu vou flutuar. Eu vou flutuar. Quer um golinho? Mas no fundo eu sei que bato duro. Meus golpes são fortes. Acredita em mim. Só tenho que dar duro hoje. E essa história de que você não treinou direito, que virou sparring, que negócio é esse? Querida, você está ansiosa com a luta de hoje? Eu estou. Eu quero ver se ele vai fazer comigo o que ele fez com o Brent. Ah, papai! Minha mulher acha que eu não estou confiante para a luta de hoje. Ela sabe que eu estava acima do peso, que tenho essa lesão na perna. Achou que eu estava meio nervoso e inseguro. E ela não queria me ver desse jeito. Mas não quero perder e eu não vou. O que quer que eu faça hoje? Quer que eu acabe com ele, né? Eu devia acabar com ele no primeiro round. Para todo mundo ver. Papai, eu quero bater nele. Você quer ver o papai lutar hoje? Não. Eu sei perfeitamente que minha mulher e meus filhos estão do meu lado. Depois você vê o papai. Eles confiam tanto em mim que é difícil eu mesmo não confiar. E é por isso que eu não quero perder para não decepcionar minha família. Eu estou pronto. Boa sorte, Jesse. Boa sorte, cara. Tem que atacar mais. Legal. Boa sorte. Tem que atacar mais. É isso aí. Tem que atacar mais. É isso aí. Tem que atacar mais. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai! Senhoras e senhores do desafio, eu te apresento uma luta de boxe Sancionada pela Comissão de Atletismo da Califórnia Cinco gols no combate de pesos, pesos! Eu não posso perder, não posso Quando eu vejo os meus filhos ali sentados É como se alguém dentro do ringue estivesse querendo tirar tudo o que eu estou tentando oferecer pra eles Dessa vez meus filhos não vão me ver perder Porque eu estou disposto a dar o melhor nessa luta E hoje lutando no córner vermelho É Tony Bonsanto! Eu estou louco pra ver o que esse cara vai fazer Ele está muito confiante Quanto mais confiança ele tiver, pior pra mim Mas eu também sei que eu tenho talento E amigos muito bons que acreditam que eu posso ganhar de qualquer um Por isso é muito importante pra mim não decepcionar ninguém Hoje no córner azul, Jazz Brinkley! Manda Bica, vai lá! Senhores, eu não me vou mandar, com pra mim não é, 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 com pra Vamos lá. Você vai ganhar, papai! Vai filho, ataca primeiro! Jesse, vamos lá! Vamos lá! A gente está ouvindo para o Jesse, vai lá! Yes! Agora sim, a conversão da Ciafra. Na minha opinião, o Jesse perdeu o round. É, eu também acho. Eu ganhei esse round. É, você ganhou esse round, mas cuidado, ele está afim de te acertar com a direita. Ele está com medo da sua força. Não chega muito perto, você pode levar esse round. Esse round vai ser ainda mais difícil. Você tem que atacar mais. Vai para cima dele! Vai, Jesse! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, Jesse! Está perdendo o round! Vai! Cuidado com a direita! Vai, Jesse! Chefe de direita! Ah! Ah! Vamos lá! Ana, escuta, você está ganhando, mas precisa de mais. Essa luta é sua, eu quero que você aplique mais golpes. Vai com mais vontade nesse round, aumenta um pouco mais o ritmo. Você já perdeu dois rounds, esse reage agora, ouviu? Já perdeu dois, reage logo. Acerta ele, querido! Ah, Jesse! Vai, vem lá! Vai, Tony! Cuidado com a direita! Cuidado com a direita! Vai, vai, vai! Não, Jesse! Anthony, vai! Ganha o gol! Ganha o gol! Ganha o gol! Ganha, hein, senão! Vai, ativa, Tony! Vamos! 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 Você está jogando tudo no lixo? Está jogando tudo no lixo? Por quê? Por quê? Amanhã você acorda e fica se perguntando, o que eu fiz? Para com isso! Você está se forçando como eu devia, cara! Quando bater com a direita, avança um pouco para ter certeza que vai acertar com força. Tem que acabar com ele, entendeu? Vai para cima! Você precisa ganhar dele, acerta a cara dele! Hoje é seu dia, é a sua hora, é a sua noite, essa é a hora em que precisa brilhar! Vamos lá! Você tem que se agressir, o parque rolar, cara! Vai! Acaba com ele! Vai para cima dele! Não! 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 Direto do caixa! Direto do caixa, Tony! Isso aí, papai! Vai, 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 vai! É isso aí, papai! Agora você está usando para valer, entendeu? Continua assim! Jesse, você precisa ganhar dele nesse round! Precisa ganhar esse round! Você tem que ganhar esse round! Faz um curativo nele! Vamos! Me escuta aqui, você foi muito bem nesse round! Dessa vez, aumenta a pressão! Ele está sentindo seus golpes! Vai para cima dele! Vai para cima com tudo, entendeu? Acaba com ele agora, você vai conseguir, cara! Tenho certeza! Faça o melhor que puder! Ganhe essa luta, vai! Acaba com ele! E aí, vamos aplaudir o quinto e último round! Vai, Anderson! Não! Não, não! Vamos lá! Ei, foi aí! Vamos, Jesse! Vai, acerta ele! Não, Jesse! Querido, querido! É isso aí, é isso aí, é isso aí! Você acertou, acertou ele! Ele acabou chocado! Vai, Jesse! Vai, Jesse! Voltagem! Vai, André, levanta! Quatro, cinco, seis, sete, oito... Não! Não! Vocês sabem? Deixa eu ver! Vamos lá! Não! Não! Para a luta! Cliche! Cliche! Não! Para! 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 Filho de Palenca! Ele teve muita sorte! Calma, calma! Não! Você está bem? Não! Você está bem? Calma, calma! Fique calmo, rapaz! Fique calmo! Você está bem, calmo! Você está muito bem! Está tudo bem! Tudo bem! Ei, para com isso! Não, não, não! Não! Está tudo bem, calmo! Ele te acertou em cheio! Foi isso que aconteceu! Calma! Não! Relaxa! Você está bem! Antes dessa luta, era assim que eu estava preocupado com ele! Está tudo bem, tudo bem! Eu estou bem! Ele está bem! Eu estou bem! Seu pai está bem! Não se preocupe! Boa luta, Anthony! Boa luta! Eu não sei se ele estava lutando para ganhar ou não, só sei que queria derrubar o Anthony, queria acabar com ele! Não porque tenho raiva, mas é que num esporte como esse, a gente precisa lutar até ganhar! Eu sabia que ele não estava bem, na minha cabeça eu pensava, vai, acaba com ele, mas ao mesmo tempo eu pensava, ele está mal, vai com calmo, bate nele, mas toma cuidado, porque ele pode reagir! O quinto mal, aos 2 minutos e 21 segundos, o juiz James Jenkins interrompeu a luta, o vencedor por nocaute é... Jack Springfield! Você lutou muito bem, Anthony, foi uma bela luta! Hoje eu perdi a luta para o Jesse Brinkley, ele é um ótimo lutador e um grande cara, eu espero que ele ganhe aquele milhão de dólares, porque ele merece! Olha, olha para mim, vai dar tudo certo, tá bom? Eu sei! Não é fácil, o papai está bem, eu sei que se não fosse por eles, eu não estaria aqui! Não posso me desapontar por causa disso, eu... Bom, eu perdi a luta, mas... não perdi a guerra! Ah, querido, você lutou bem, fica tranquilo! Olha, pai! Eu tenho dois filhos maravilhosos, e tenho orgulho dos meus pais que estiveram aqui... desde o primeiro dia. Ele me acertou em cheio, doeu muito e eu caí... E então eu parei. Foi uma pena que eu não tive a chance de lutar por mais 31 segundos. Se eu tivesse só mais 31 segundos... Você acha que a gente ia querer ver você se machucar ainda mais? Você lutou muito bem. Eu sei. Eu não estou machucado. Eu vou voltar para a minha cidade. Voltar para o meu trabalho de cabeça erguida. Orgulhoso do que eu consegui. Meus filhos acham que eu sou um vencedor e é o que interessa. Nunca vou esquecer dessa grande experiência. Eu sou um cara que veio de uma cidade pequena, no interior de Minnesota. As emoções. As lembranças e as pessoas que eu conheci nessa aventura... Vão durar para sempre. E... Eu vou voltar. Não vou desistir. Versão Brasileira Vox Mundi